Se tens mais de 23 anos de idade, o nono ano de escolaridade concluído e estás inscrito no IFP, esta oportunidade é para ti. A EB está a selecionar 80 adultos interessados em processos de qualificação profissional para frequentarem cursos EFA que vai iniciado em breve. Estes cursos vão permitir formar técnicos em áreas especializadas que registam grande procura de profissionais qualificados, nomeadamente apoio à gestão, distribuição, restaurante-bar e cozinha-pastelaria. Os cursos EFA conferem certificação escolar e profissional e têm uma duração média de 14 meses, sendo lecionados em horário laboral de segunda a sexta-feira. Para lhe conferir um aspecto mais prático e facilitar a inserção no mercado de trabalho, prevêem a realização de um estágio numa empresa por um período de cerca de um mês e meio. A mais-valia destes cursos é que permitem aos formandos beneficiar de uma bolsa de formação mensal de valor máximo de 219,41 euros e de um subsídio de alimentação diário de 4,77 euros. Podem ainda beneficiar de subsídio de transporte ou de acolhimento nos casos aplicáveis. Frequento o curso de cozinha E estou a gostar imenso do curso O ambiente é bom, os formadores são impecáveis Estou a conhecer agora todas as quincasitas boas, que estou a gostar até dos formadores de nos aplicar a situações totalmente diferentes daquilo que a gente cozinhava em casa. Tem montagens que estou a aprender coisas que eu não sabia, tanto a nível de utensílios como a nível de cozinhados. Conhecemos chefes de todas as áreas, que nos ensinam várias coisas. E gosto também de ganhar os trocos, porque eu não tinha meios económicos de a receber também em si. Sinto-me mais confiante. Em relação ao grupo, é um grupo espetacular. E tenho uma boa convivência com os colegas da turma. Em questão aos formadores, foram todos até hoje impecáveis. Acho que é interessante, porque é enriquecedor. Hoje comi uma sopa de peixe que nunca pensei que ia comer sopa de marisco. Estava uma delícia. Eu espero que possa consolidar estes conhecimentos, estas experiências que no estágio aprendemos a organizar a cozinha. Aqui nas aulas também fazemos uma organização de estudo, o que vai também criar laços entre os colegas. Nós fomos a Viana e Cerveiro e fomos à fábrica de chocolate vianense. Ai, adorei ir à cozinha, à Valença, foi o máximo. Foi a coisa que eu mais adorei, foi a cozinha. Estivemos juntamente com o chefe de Sete Maravilhas. Espero que a Eva nos proporciona outra também.